Vai, meu filho, aqui na frente. Bom, gente, Alessandro... Gente, olha os fogos. Tá vendo os fogos? Peraí, queria gravar mais fogos. Eu e Alessandro, a gente saiu pra dar uma voltinha. A Alessandro dá uma voltinha aqui, ó. Nessa rua e nessa aqui, ó. E vindo ali de cima daquela rua que a gente morou. Gente, acho que é por causa do jogo, ó. Olha lá, Alessandro, os fogos subindo, ó. Tá vendo, Alessandro? Olha os fogos, meu filho. Vão ali do morrinho ali pra gente ver os fogos. Aqui é a nossa rua, como falei pra vocês. Gente, ó, só tem aqui onde tá esse carro aqui. Só tem esse morador aqui, sabe? Aqui ninguém nem morando. E aqui ninguém morando, só eu, Alessandro. Na rua de trás, acho que tem três moradores, né? Eu acho que as casas tudo vazias também. Aqui, ó. Eita! Alessandro foi dar uma voltinha pra Alessandro esticar as pernas, né, Alessandro? Vamos ali embaixo. Não, a gente já viu de lá. Vamos lá no gramado. Vamos lá embaixo. Lá, lá longe não, quero ir lá longe não. Ó, os fogos, ó. Cadê? Queria ver os fogos. Já acabou os fogos? Viu, gente? A nossa casa é essa aqui, ó. Nossa casa não. A casa que a gente mora de aluguel. Né? Provisoriamente. Né, Alessandro? Jesus já tá providecendo a casa própria pra nós, não tá? Tá, meu filho? Toma a chave. Não? Então, a gente não vai ali no gramado ou vai lá embaixo. Tu quer ir aonde? Tu quer ir aonde? Tu quer ir aonde? Tem que ter essa câmera um pouco. Tu quer ir aonde? Tu quer ir aonde? Queria gravar os meus fogos.